Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você que piscou, que nem eu, já tô de perto, esquece, só foi. Quem dormiu, dormiu, quem não dormiu, só amanhã. Enfim, cafezinho na mesa, tomar um café, buscar minha mãe e partiu São Paulo. Vou filmar meu cafezinho que eu sei que vocês gostam. Então é isso, bom dia, excelente, quinta-feira. Pra você, que a sua quinta-feira seja maravilhosa, como você merece. Já chegamos em São José dos Campos, ó, tá entregue, tá entregue, filtro certo, fica isso. Tamo junto, bora. Agora eu vou seguir caminho pra ir pra casa. Mas o bebezão tá entregue. Irmão, tá ligado, caminhou. Bora, pegar a estrada ainda que ainda tem mais um chãozinho até chegar em casa. Daqui a pouco eu falo pra vocês, pra eu chegar em casa. Cheguei em casa, graças a Deus, em casa. E tô recebendo uma visita aqui em casa. Vou ficar alguns dias aqui em casa. Quem será? Algum palpite? Vou deixar aqui uma enquete, pra ver se vocês sabem quem é. Vou deixar uma caixinha de perguntas. Quem será que está aqui em casa? E aí, mais tarde, eu revelo quem é. Tá? Vou deixar aqui. Diz aí, quem você acha que tá aqui em casa, passando alguns dias? Ah, não, já falei. Já falei. É, eu mesmo estraguei a minha própria brincadeira. Enfim. Vou comer, ó. Gente, tô cansado. Dormi nada, vocês viram, né? Mó... É, eu mesmo estraguei a minha própria brincadeira. Essa 你 mesma coisa. Ajuda você. Já falei.